A gente começa o Balanjo-Geral repercutindo os acidentes registrados em algumas cidades da nossa região. Começamos pela região Nordeste Mineira. Um motociclista morreu ao bater na traseira de um ônibus escolar. Ô gente, é triste. O caso foi registrado na MG 217, próxima cidade de Poté. Fantônio, o peso está chegando com mais informações e detalhes, né Fantônio, dessa ocorrência na cidade de Poté. Foi na rodovia, né Fantônio? Bom dia pra você. Bom dia, Nicomézio. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanjo-Geral. Nicomézio, esse acidente aconteceu no quilômetro 45 da MG 217, próximo a Poté, entre Poté e Malacaxeta. O motorista do ônibus escolar, ele disse que voltava para Poté e parou para o desembarque de alunos. O detalhe é que o veículo parou sobre a pista. E não se sabe por que razões o motociclista de 68 anos bateu contra a traseira do veículo e morreu no local, apesar da chegada do SAMU rapidamente, mas infelizmente ele já estava em óbito. A polícia militar rodoviária chegou ao local juntamente com o destacamento de Poté e questionaram o motorista. Mas por que parar em cima ou sobre a pista de rolamento? O motorista alegou também que não há sinalização no local, não há recuo e todos esses detalhes serão apurados pela polícia. E com relação ao motociclista Nicomézio, o que chama atenção é que esse cidadão de 68 anos não tinha habilitação. Ele não tinha, não passou por nenhum processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. O caso agora será investigado pela Polícia Civil de Poté com inquérito específico a respeito desse acidente. Mais um acidente Nicomézio com vítima fatal nas rodovias do Nordeste Mineiro. É triste, né, Fantônio? É triste, a gente tem falado disso, né? É preciso muito cuidado nas rodovias, especialmente quem transita com motocicleta, né, Fantônio? Que é um veículo de deslocamento rápido, muito útil, né? Dentro das cidades e na zona rural. Mas quando o assunto é rodovia, motocicleta, no meu pensar, ela é o pior equipamento para você entrar na rodovia. É o mais vulnerável, o mais suscetível à queda. Sem contar aquela chama, como chama a Lamonier? Aquele vento que é provocado pelo fluxo. Eles têm um nome técnico, quando passam dois veículos, dois carros grandes um para o outro. Deslocamento de ar, esse é o nome. Esse deslocamento de ar, Fantônio, provoca a instabilidade da motocicleta, né? E aí, ah, mas eu sou muito bom motoqueiro, eu piloto bem. Não é o caso. Não é o caso, porque vem uma situação contrária àquilo que você está planejando e o que você está esperando. E esse deslocamento de ar, essa expressão técnica, ela pode gerar uma instabilidade. E aí, o motociclista é triste, triste, viu? Obrigado, Fantônio.